Olá, olá pessoal, olá todos que estão aqui, que nos ouvem. Eu sou a professora Ana Paula Barros, aqui do Instituto Federal de Hortolândia, estou aqui com a Graziele. A professora Graziele, tudo bem? Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos aí, né, a essa discussão tão importante que a gente vai ter hoje. Eu sou a professora Graziele, também sou professora do campus Hortolândia, do Instituto Federal, né, e também sou coordenadora do NAPNI, né, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do nosso campus. Muito bem, e eu também participo do NAPNI, né, sou integrante do NAPNI, e essa mesa, ela foi constituída aí por toda a equipe, né, né, Graziele? Graziele, eu estou chamando você de Grazie por causa da intimidade, todo mundo aqui já vai entendendo aqui, né, que nós somos uma equipe, e representando, então, o NAPNI, estamos aqui dando início a essa mesa sobre educação inclusiva de quem é a responsabilidade. Então, nessa mesa redonda, nós temos especialistas na área de educação e inclusão, que vão discutir diferentes aspectos da educação inclusiva no ambiente escolar. E, então, vamos dar início, convidando aí os palestrantes. Ok, Ana, a gente começa chamando, então, o Luiz Henrique Maniani, né, Xavier de Lima, ele é professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, é doutor em letras pela USP, né, coordenador do projeto de pesquisa Traduzir-se, Autismo em Primeira Pessoa na Prática Acadêmica, é membro do ABRAÇA, que é a Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas, e, além de tudo, é um grande amigo aí, a gente se formou juntos na faculdade, né, então, é alguém assim que eu tenho muito prazer de estar, de ter chamado e dele ter aceitado esse convite tão importante para essa discussão tão relevante aí, ok? Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, eu agradeço o convite, né, e acrescentando uma informação muito importante, eu faço aniversário dois dias depois da Graziella, essa é a informação mais fundamental de todas aqui, né, brincadeiras à parte, eu só tenho a agradecer, viu, Graziella, Ana Paula, né, muito obrigado aí pela, pelo convite e pela oportunidade em falar. Bem, eu já inicio, né, agora posso iniciar aqui minha fala. A gente pode chamar os outros participantes e aí depois a gente já passa para você a palavra. Tá certo, então, muito obrigado, pessoal. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. E agora, dando continuidade à composição dessa mesa, nós chamamos o José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanute, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas e presidente da Comissão Multidisciplinar Permanente de Acessibilidade da Mesma Instituição, líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão, NEP, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, do LEPED, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde concluiu o doutorado em Educação em 2019. É um convidado também muito especial, indicado pela professora doutora Maria Tereza Mantuan, que foi sua orientadora de doutorado. É uma honra ter alguém aqui desse grupo tão conhecido, o LEPED, e também do NEP, que parece ser um grupo que é fruto do LEPED, não sei, eu acho que o José vai explicar melhor aqui para a gente. E é muito bom, é uma honra tê-lo aqui, José. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula, Graziella, professor Luiz. É um grande prazer estar aqui. Espero poder contribuir com essa discussão tão importante sobre quem tem a responsabilidade pelo processo de inclusão escolar. Então, agradeço o convite, a indicação da professora Maria Tereza, e também a todos e todas que estão nos acompanhando no canal do YouTube. Legal, muito bem, José. E para completar a nossa mesa, a gente chama também o Samuel Vinente da Silva Júnior, que é licenciado em Pedagogia pela UFAM, ele é doutorando em Educação Especial pela UFSCar, trabalha com a gente lá na Coordenadoria Sociopedagógica do Campus Hortolândia agora, e também faz parte do nosso núcleo de apoio a pessoas com necessidades educacionais específicas, o NAPN do Campus. Então, seja muito bem-vindo também, Samuel. Agradeço. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Graziella. As colegas que vão compor também essa mesa de debate, a gente espera que exista um momento muito produtivo, e cumprimento a todos e agradeço mais uma vez o convite. Nós que agradecemos. Bom, gente, estamos agora muito ansiosos para ouvi-los, e no final nós teremos um momento de debate. Peço que todos vocês que estão nos acompanhando aí no chat, que registrem comentários e dúvidas, para que sejam lidos no final da palestra, né? dessa, e para que todos nós possamos aí discutir. Sejam, fiquem à vontade, a palavra agora está com o Luiz, que vai dar início a essa, vai abrir essa mesa com a sua fala. Bom, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez agradeço, tenho oportunidade aí também de agradecer José Eduardo e Vicente, né, que vão compor a mesa aqui junto comigo. E eu vou, então, iniciar tentando contextualizar um pouco a partir de onde que eu começo a falar ou pensar, né, da inclusão, da educação inclusiva, né? Então, eu sou, como a Grazi, né, também chamo de Grazi, inevitável. Que bom! Eu sou formado em letras, né, mestre em linguística aplicada, doutor em letras, trabalho com formação de professores na área de linguagem, né, desde pelo menos 2006, que é quando eu comecei a trabalhar numa universidade em São Paulo. E, recentemente, 2015, fim de 2015, então, eu tinha 32 anos, eu recebi o diagnóstico, né, de que eu sou autista, estou dentro da condição, né, do espectro autista. E essa informação, embora eu tivesse buscado essa informação, pelo menos ali desde 2013, por conta de algumas questões, acho que não vem ao caso, né, puxar tanto para a história pessoal, mas vamos dizer que já tinha uma busca, né, ela, por um lado, mudou muito a minha chave de leitura para algumas coisas, mas chamou atenção para um aspecto, né, que é a questão de que o autismo é, em geral, considerado um déficit de linguagem, né, e eu, numa condição de alguém que não só tem uma especialização acadêmica, né, na área de linguagem, como forma, pessoas especialistas na área de linguagem, eu fiquei muito intrigado com essa situação, né, então, como que eu posso ser uma pessoa que, ao mesmo tempo, né, tem um déficit e, ao mesmo tempo, é especialista. Então, até então, eu trabalhava com algumas outras questões na área de educação, informação, e de lá para cá, eu comecei a investigar com um pouco mais de foco e atenção, então, essa questão do autismo, o que me levou a me interessar academicamente pelo tema da linguagem do autismo e, por consequência, pelo tema da inclusão, né, da educação inclusiva e da deficiência. Então, em 2019, eu fiz um pós-doutorado, né, sobre linguagem e autismo e, a partir desse pós-doutorado, ele teve um ano, né, eu abri esse grupo de pesquisa e comecei a juntar autistas do Brasil, que são pessoas que, alguns já estão inseridos academicamente, mas muitos têm interesse em adentrar aí aos espaços universitários e não conseguem. E não conseguem, muitas vezes, não por, digamos, dificuldades em termos técnicos, mas por dificuldades que são resultantes de falta de acessibilidade, mas de uma maneira sutil, que só passando por esse ano todo, eu fui percebendo. Então, é a partir desse lugar que eu quero falar, né, eu não sou um especialista na questão da educação inclusiva em si, né, ou seja, não é o objeto com o qual eu sempre trabalhei, embora eu tenha algumas leituras, mas eu sei que, né, José Eduardo certamente vai complementar, quer dizer, complementar não, né, vai trazer essa questão aí com a grandiosidade que merece, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu argumento aqui, né, para a gente pensar que tipo de educação a gente quer, e em se tratando de educação inclusiva, a gente precisa pensar o que a gente tem por deficiência. Então, é nessa articulação entre educação e deficiência que eu quero começar, e também falar da educação para quem, né, porque quando a gente fala educação inclusiva, muitas vezes a gente pensa, né, do professor que já está pronto, né, e terminado, que vai fazer essa educação para estudantes com deficiência, e talvez a gente esteja num processo coletivo de educação inclusiva, que é uma espécie aí de uma educação anticapacitista. Bem, tendo dito isso, eu gostaria, se pudesse, né, o pessoal iniciar meus slides, né, que eu gostaria de partir para minhas falas. Ótimo, muito obrigado. Esqueci o nome do rapaz lá, mas eu agradeço, depois eu lembro e falo nominalmente. Esse primeiro slide, então... Isso, muito obrigado, Flávio. Eu inicio, então, com esse primeiro slide, né, com o lema do movimento das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós, sem nós, né? Esse é um lema relevante, eu, hoje, sendo pessoa com deficiência, entendo que a minha vida inteira, né, eu tive uma trajetória de invisibilização de uma condição, né, e que eu, hoje, noto que isso tem a ver com o fato de que as pessoas com deficiência não eram as que estavam falando sobre deficiência, pensando deficiência, ocupando os espaços públicos, né, e políticos, né, ligados à questão da deficiência. Então, aqui, né, eu pus três fotos, né, essa foto é de um casamento, né, de duas pessoas com deficiência, né, com trissomia, né, no cromossomo 21, né, que são pessoas que normalmente dizem que não vão viver muito tempo, né, atribuem aí, às vezes, uma deficiência cognitiva que não necessariamente condiz com a realidade, e há, então, esse discurso, né, de, muitas vezes, limitação. Aqui embaixo, a gente tem, então, uma cena do SESI, de um trabalhador, né, mexendo num computador, né, que é um trabalhador com deficiência que está incluso, né, no mercado de trabalho. E essa terceira foto aqui no canto, uma foto em preto e branco, ela é, na verdade, um print aí do documentário Crip Camp, né, tá, para quem tem Netflix, tem no Netflix, que diz respeito a um acampamento que foi criado para pessoas com deficiência nos Estados Unidos, e a partir dessa condição, né, as pessoas, ao conviverem entre si, sem necessariamente aquela pressão e a coerção da normose, né, da normatividade do normal para pautar suas decisões, cria-se redes de conversa e redes de possibilidades, muitas vezes inimaginadas para muitos. Então, é um documentário que vale muito a pena, né. Aí, seguindo dentro desse argumento de que eu estou falando, que é necessário a gente refletir sobre deficiência para começar a pensar sobre a questão da inclusão, eu gostaria muito sucintamente de trazer algumas reflexões sobre modelos de deficiência, tá. Aqui eu vou trazer de uma maneira até um pouco grosseira, digamos assim, o debate acadêmico, ele é um pouco mais, né, aprofundado, tem seus tensionamentos, mas eu quero centrar aqui, né, numa passagem, digamos assim, de um momento em que a deficiência era algo que necessariamente era uma condição do indivíduo e vista de fora para esse momento em que as pessoas com deficiência passam a falar sobre si, né. Então, a gente, quando a gente fala aí sobre deficiência, né, muitas vezes a gente tem muitos termos, né, muito tabu para evitar esse termo pessoa com deficiência, né, então acabam criando novas terminologias e eufemismos, né, e por que que isso acontece, né, porque a gente vive numa sociedade capacitista em que a deficiência é um tabu, a gente sente ou acha que vai ofender a pessoa quando fala que ela é uma pessoa com deficiência. E isso não é à toa, quer dizer, e também não é individual, não é uma coisa da minha cabeça, eu nasci assim ou eu nasci pior que alguém, né, acontece que a gente vive numa sociedade que ela é estruturalmente, né, capacitista. E isso porque a gente vem de uma herança de pensar a questão da deficiência e de pensar a questão da normalidade, né, o que a gente pensa por normalidade, a nossa tradição, digamos assim, cristã, eurocêntrica e depois moderna, ela acaba pautando o que é o normal e o que é o desvio, e tudo, né, acaba se desdobrando. Então, vamos aqui para esse quadro, né, eu coloquei, agrupei aqui dois modelos, né, que é o modelo caritativo e biomédico de se pensar a deficiência. Por que que eu agrupei? Embora eles tenham alguma diferença, eu vou explicar, ambos têm em comum o foco, né, na condição do indivíduo. Então, o modelo caritativo vem dessa nossa herança judaico-cristã da caridade mesmo. Ah, vamos ajudar o deficiente, né, vamos ajudar a pessoa com dificuldade. E a armadilha desse modelo é que, na verdade, essa é uma ajuda que apenas satisfaz, no geral, quem ajuda, entre aspas, né, porque ela não mexe, ela não é uma transformação social. Então, eu falo, por exemplo, né, de instâncias como um teletom da vida, né, que cria uma espetacularização em cima da deficiência para angariar dinheiro para doações para entidades e que não resolve uma situação social que é a do capacitismo e que é a da segregação das pessoas com deficiência, tá? Então, o modelo caritativo, ele entende, né, que existe, né, prosseguindo aqui, algo que é uma normalidade e que existe uma simetria imutável entre corpos, ou seja, tem corpos que estão, né, danados, né, no sentido da danação mesmo, bíblica, né, a sofrer. Não é raro, por vezes, inclusive, explicações, né, que flertam com o espiritualismo, né, más explicações que flertam com o espiritualismo, por exemplo, explicar deficiências por problemas de vida passada, castigos a pagar, né, penitências, e assim por diante. O fato é que esse modelo, que é histórico, né, que historicamente nos atravessa, acaba criando uma relação entre pessoas, né, um pouco mais humanas e algumas um pouco menos humanas. É uma lógica do déficit. Então, se vocês forem ver a imagenzinha construída, né, as setinhas apontam para o indivíduo com deficiência que é lido como alguém com problema, com falta, com atraso, né, e no modelo caritativo, a meta, então, seria o favor, né, você faz uma caridade, você faz um favor, você ajuda aquela pessoa que sempre será inferior a você e com isso você se sente bem. Tanto sempre será inferior e tanto é tabu que é dessa mesma herança, né, mais ou menos aquela ideia de que a pior coisa que a gente pode ser é uma pessoa com deficiência. Então, quando alguém está mal ou está triste ou teve um azar ou perdeu um namorado ou alguma coisa assim, perdeu o emprego, né, o mais comum é alguém virar e falar não, mas que é isso, você é forte, você tem dois braços, você tem duas pernas, né, é só você sair, né, correr atrás. Então, vejam, né, a gente na nossa imaginário de escalas, de possibilidades, né, a pessoa com deficiência, ela geralmente está abaixo de uma série de condições indesejadas também. Então, é a herança desse modelo. E falando um pouco do miomédico, para não ficar, né, só no caritativo, com o passar do tempo e com o avanço da ciência, da medicina, né, do positivismo, a gente começa a ver que entra em cena menos essas instituições de caridade e mais os especialistas. Então, os especialistas já têm um discurso mais científico, mais fisiológico, mas eles permanecem o quê? Falando, a pessoa com deficiência, o problema está no indivíduo, está na lesão que ela possui, está na falta, entre aspas, que ela possui, e ela deve ser curada. Então, no modelo caritativo, a gente fala, né, de uma, de um favor, de ajudar. Já o modelo médico, ele busca a cura, o conserto, né, ele busca sempre olhar para a deficiência como um estágio de falta em relação à normalidade. E aí, o que que acontece? O pessoal do movimento das pessoas com deficiência, né, que traz o lema Nada Sobre Nós Sem Nós, começa a propor uma inversão, uma mudança na maneira de pensar a questão da deficiência. E falam assim, olha, gente, a questão é a seguinte, todos os corpos são diversos, né, então, não é bem, né, é correto a gente pensar que o indivíduo, ele deve ser avaliado negativamente em termos de falta. A verdade é que, né, nós, pessoas com deficiência, podemos fazer tudo que vocês fazem, eu tô falando aqui que é o argumento de então, né, o que nos falta é uma sociedade adaptada às nossas demandas, à nossa realidade, né, aí, né, qual é a questão aqui, né, de novo, a questão do capacitismo, né, a gente tem uma ideia de que uma sociedade, né, ela, ela abriga essas pessoas com deficiência e que esse ambiente seria fixo e imutável. então, aquele provérbio, por exemplo, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né, por que que quem tem um olho é rei em terra de cego, né, por que que o olho em si garante uma vantagem e não uma sociedade que é construída, né, focada no visual? Tem um autor que eu acho que foi, agora eu já não tô lembrando o nome dele, não é o Orwell, é um que tem um nome parecido, depois se eu lembrar, eu falo que escreveu um texto, né, com caráter literário sobre a terra dos cegos, né, assim, uma reflexão, assim, e nessa reflexão a narrativa era basicamente uma pessoa que enxergava, chega num ambiente em que todos são cegos e com essa mesma visão do provérbio acha que vai ter muita vantagem, só que o que que ele não percebe? uma sociedade em que todas as pessoas são cegas tem várias questões estruturais que não vão fazer diferença, por exemplo, se é dia ou se é noite, se os ambientes, né, internos têm iluminação ou não, então o que que acontece? Essa pessoa passa a perceber que na verdade aquilo não é uma vantagem intrínseca e ele não ter aprendido a sobreviver naquela sociedade passa a ser uma desvantagem. Então vejam, por que que eu tô trazendo esse exemplo para retomar a ideia do modelo social na qual a ênfase estaria nas barreiras decorrentes da sociedade. Então, a pessoa que necessita, por exemplo, de uma cadeira de rodas, ela está alijada de ir a certos teatros, não por conta de algo que é individual, mas por conta de uma arquitetura que não prevê que na diversidade humana nem todas as pessoas terão mobilidade nas pernas. Então um pouco do argumento é isso. E essa primeira geração do modelo social que era composta majoritariamente por homens que tinham lesão na medula, ou seja, restrição de mobilidade, pessoas que usavam cadeiras de rodas, argumentavam que o valor ético deles era a independência, ou seja, que as pessoas com deficiência buscariam a independência e a autonomia, que bastava dar então o ambiente correto, eliminar as barreiras e nós teremos as mesmas condições. Então esse foi um pouco o que o modelo social trouxe e quebrou com essa visão que ainda permanece, eu falo quebrou porque traz um novo argumento, mas a visão médica e a visão caritativa ainda são dominantes no senso comum. E aí, só prosseguindo, eu vou pincelar aqui alguns debates porque eu quero passar para a questão da acessibilidade e tal, a discussão não parou por aí no modelo social. Então alguns contrapontos que eu acho importante mencionar são os seguintes, algumas feministas e algumas estudiosas e ativistas do cuidado, o que é ativistas do cuidado? As pessoas cuidadoras que cuidam de idosos, que cuidam de pessoas com deficiência colocaram um pouco em questionamento essa ideia de autonomia tal como era pensado. Porque eles falaram assim, tem pessoas com deficiência que não é uma questão só de eliminar as barreiras e assim por diante. As pessoas todas dentro da nossa sociedade elas vivem num grau de interdependência umas com as outras. Então não é a busca pela autonomia, mas busca por uma interdependência com um pouco maior dignidade. E aí os estudos críticos da deficiência também questionam um pouco do próprio modelo social que o modelo social ele tem foco ainda na questão da norma e entende a deficiência como uma experiência informada pelo subjugo de determinadas condições. Ou seja, o que caracterizaria a deficiência é essa experiência de opressão. A pessoa com deficiência tem reduções impostas por uma sociedade que é capacitista. E aí tem mais recentemente algumas reflexões da teoria creep. O creep ele fazendo uma tradução para o português mais ou menos que tem sido feita é aleijado. A ideia é usar um termo que é já é considerado um pouco tabu que é o aleijado e subverter fazer essa apropriação. E faz uma analogia à teoria queer que também fez esse mesmo jogo das pessoas que seriam consideradas estranhas em contraposição a uma especialmente essa heteronormatividade. A teoria creep ela seria uma tentativa de romper com definições e hierarquias pré-estabelecidas entre corpos deficiências e comportamentos. Então a teoria creep ela vai lembrar desse recado das feministas e ativistas do cuidado de que a gente não pode focar ingenuamente na autonomia e ela lembra inclusive que a condição de aleijado ela é uma condição a qual todos podem estar sujeitos ao longo da vida e que a dependência é mais comum do que a gente pensa que no geral a gente inclusive morre e nasce muito dependente de outras pessoas. Aí eu tenho falado sobre capacitismo só pincelando aqui um termo que a Anaí Guedes de Mello traz para o Brasil uma escolha de tradução que seria discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiência. teria a ver com uma atitude preconceituosa que hierarquia as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Então o capacitismo pressupõe uma corpo-normatividade ele pressupõe uma normalidade que ninguém possui a teoria aleijada fala isso é uma ilusão ninguém é assim mas que isso pauta as nossas noções de quem é mais pessoa e menos pessoa digamos assim. Aí passando um pouco para o autismo eu queria trazer aqui por que é necessário pensar na educação inclusiva e falar sobre deficiência e entender um pouco mais essas questões. O autismo é uma deficiência muito pouco compreendida no momento e aí eu estou pegando um contexto de um autista no mercado de trabalho ele foi fazer uma experiência em teste numa empresa entrou pela vaga PCD e ele não ficou e muito provavelmente o argumento é que ele não demonstrou se entrosou com as pessoas não solicitava tarefas estão vendo aí no quadro que eu pus que essas características seriam possíveis causas de sua não contratação aí falavam assim ele fica aí paradão não tem iniciativa de procurar o que fazer mas afinal o que ele tem aí falaram também sobre um dia congelou em frente as prateleiras do depósito ficando lá imóvel por alguns minutos e se vem uma empilhadeira eles andam rápidos naquelas coisas e se de uma hora para outra tem um troço lá perigoso isso por que eu estou trazendo esse exemplo do Tomás que está aí na tese da Valéria Aydos para mostrar que ao as pessoas não entenderem o autismo elas julgaram num contexto de trabalho um autista por características que são comuns o autista tem dificuldade em comportamento de solicitação por exemplo e às vezes o autista fica parado no lugar mas essa relação com o diferente quando que a gente teve acesso a essa relação com o diferente vocês percebem em que contexto na nossa escola a gente conviveu com a pessoa com deficiência por exemplo em que contexto no mercado de trabalho que é um pouco mais velho conviveu já com pessoa com deficiência então a gente não conhece a variedade de corpos humanos porque eles estão historicamente segregados e a gente não sabe lidar com essa variedade a gente tem um pressuposto de normalidade e tenta aplicar aos outros então mesmo numa boa vontade ou mesmo num contexto em que a vaga era para uma pessoa com deficiência as características da própria deficiência levaram Tomás a um contexto de exclusão aqui eu estou colocando alguns memes que circulam nas redes sociais das pessoas autistas para mostrar um pouco esse conflito entre o que se pensa sobre autismo que normalmente é aquela criança do sexo masculino branca que não fala e fica se balançando com todas as outras possibilidades então esse primeiro meme aqui você autista que é isso mulher bonita fala bem inteligente isso é coisa da sua cabeça porque as pessoas deslegitimam as pessoas autistas aqui há uma diferença entre o dinossauro a auto-percepção e a percepção hetero-percepção das pessoas autistas que são consideradas grosseiras aqui o hiperfoco é uma característica do autista que quando ele está nesse hiperfoco ele tem uma concentração e consegue fazer tarefas com muita qualidade ao passo que às vezes para socializar é muito mais difícil e por fim essa do sinaleiro um pouco sobre a questão dos sinais sociais porque a gente tem uma língua digamos muito complexa e nem sempre os autistas eles utilizam esse jogo de entrelinhas para se comunicar o que causa muitos ruídos bom eu passei um slide aí porque está dando meu tempo eu só queria trazer então algumas imagens aqui de notícias de jornal por que é importante conhecer mais as diferentes deficiências vejam cinco notícias uma é internacional nas quais as pessoas autistas foram confundidas com bandidos e criminosos por estarem agindo como pessoas autistas quer dizer ou correndo ou não respondendo a um policial então a gente não conhecendo as deficiências a gente pode interpretar mal uma pessoa num contexto público então isso é uma questão relevante e considerando que a gente está na semana da consciência negra falar uma questão de interseccionalidade nessas três primeiras reportagens a pessoa autista era negra então uma pessoa negra na sociedade já é considerada suspeita imagina imagina se ela não toma todos aqueles cuidados de avisar com toda aquela antecedência estar com o RG em mão saber responder olhar para baixo responder o policial toda aquela questão que infelizmente o racismo exige das pessoas negras então a pessoa negra e autista tem um risco muito grande e aqui é uma imagem externa e eu pus a tradução aqui do lado dessa placa da casa atenção um homem autista vive aqui ele não sabe o que é um policial ou o que é uma arma ele faz sons altos ele não irá machucar você ele não entende palavras ou comandas assim ele é preto também trazendo um pouco essa questão da interseccionalidade e esse é meu último slide eu só queria depois a gente joga para o debate para falar da educação inclusiva eu queria trazer essa contracartilha da acessibilidade eu recomendo o acesso que é do pessoal da antropologia muito bacana por quê? porque a educação inclusiva até onde eu entendo e onde eu leio ela é uma questão que ela é dinâmica ela é uma postura de aceitação da diferença embora logicamente como eu falei existe toda uma rede de estudos toda uma corrente de estudos mas o que eu queria trazer pelo menos do ponto de vista da questão da acessibilidade seriam esses dois trechos destacados dessa contracartilha as noções de barreira acesso e inclusão mesmo já sendo pensadas há alguns anos a partir de dimensões éticas políticas e socioculturais na prática ainda são colocadas como demandas individuais pontuais e circunscritas aos corpos deficientes por meio da experiência do contato com corporalidades múltiplas todos os envolvidos se reinventam descobrindo formas de estar junto que sejam acolhedoras às diversidades corporais das deficiências as pessoas que já incorporaram etos de acessibilidade estão abertas a se transformar e ampliar seus próprios padrões perceptivos cognitivos comunicacionais corporais a partir da relação com pessoas com deficiência e seus modos singulares de existência não é necessário saber tudo sobre as especificidades do outro as acomodações nascem das interações tá aqui são as referências e aí eu só queria falar que as quando eu falo que as eu não o pessoal da cartilha as acomodações nascem das interações é porque a educação inclusiva é colocar todas as pessoas com deficiência num mesmo espaço já é em si um processo educativo e é um processo educativo de mão dupla não é um processo educativo de um olhar que a gente vai ter de um olhar de caridade um conjunto de nobres professores vão ensinar as pessoas com deficiência no mesmo lugar que as pessoas sem deficiência olha que legal não é por aí a questão é que nós todos com nossas corporalidades né diferentes num mesmo espaço né a gente pode seguir uma educação dialógica do tipo Paulo Freire em que né um não ensina o outro né o professor não ensina o aluno mas uns ensinam aos outros nesse processo educativo e não tem nada que impeça que esses uns e esses outros incluam as pessoas com deficiência pelo contrário né existe uma questão de lei e de direito a essa inclusão e existe aí uma demanda do movimento além de ser uma questão ética né então é essa questão né como eu vejo esse nada sobre nós sem nós é isso né agradeço aí a oportunidade muito obrigado passo a palavra ao pessoal muito legal Luiz Henrique muito bom ouvir né acho que recebi vários tapas na cara aí para ser sincera né várias concepções muitos aprendizados aí que muitas vezes a gente não para para refletir a gente mesmo né acaba tendo uma visão muitas vezes capacitista que nos é passada aí mesmo né durante toda a nossa vida e é difícil a gente escapar dela então é ótimo né estar ouvindo você falar né para a gente conseguir justamente refletir e sair desse desse movimento circular aí que a gente fica né e conseguir superar todas essas questões né e realmente aí adentrar nesse processo como você coloca aí né desse processo educativo onde uns ensinam aos outros né todos ali estão num processo de aprendizado estão num processo de ensino também né muito legal Ana a gente pode chamar acho que a gente deixa as perguntas para o final né tá acho que a gente pode chamar então agora é o José isso certo é o José Eduardo então vamos chamá-lo José fique à vontade para falar e aí depois a gente vai para a fala do Samuel e por último a gente abre as perguntas ok tá ok então muito obrigado mais uma vez pela oportunidade eu vou rapidamente fazer minha descrição eu sou um homem de 31 anos tenho pele clara uso barba tenho os cabelos escuros curtos lisos estou usando um óculos de grau de formato retangular sem armação uso uma camisa de gola redonda azul marinho fones de ouvido preto estou em frente a uma parede bege bem clarinha com duas prateleiras pretas com alguns objetos de decoração tem um chapolim e um Chaves que são os bonequinhos que eu gosto enfim estou aqui no meu quarto e a minha direita aparece uma porta de madeira entreaberta quando a Ana Paula me convidou para fazer formalizou o convite para conversar com todos agora à tarde eu fiquei assim pensando de quem que é essa responsabilidade pela escola inclusiva né Graziella pela educação inclusiva então eu fiquei pensando bom falar de uma educação inclusiva é algo muito amplo porque a gente precisa pensar numa educação inclusiva que ocorre nos espaços religiosos no mercado de trabalho na escola na nossa família na nossa casa então eu fiquei assim eu vou eu vou deixar minha fala restrita a educação escolar aquilo que se passa dentro da escola e de quem que é essa responsabilidade o professor Luiz traz uma coisa muito interessante na fala dele que é a própria concepção de deficiência então eu não eu não sou muito bom em slides eu fiz aqui minhas colinhas dos meus postiches para falar com vocês mas vou retomar um pouquinho do que o professor Luiz disse para iniciar as minhas considerações acho que é extremamente importante a gente pensar sobre o que nós entendemos por deficiência talvez depois até o professor Luiz pode conversar um pouco melhor sobre isso já que ele que trouxe o tema quando a gente entende que a deficiência não está no sujeito mas que está nesse meio que não é o fato de alguém não enxergar não ouvir os sons da fala precisar de uma cadeira de rodas para se locomover será que então não seria mais apropriado a gente pensar que as pessoas vivem situações de deficiência do que propriamente atribuir a elas uma deficiência eu penso a partir do que eu venho estudando com uma grande amiga minha Eliane de Souza Ramos que hoje o termo pessoa com deficiência ele já pode ser também atualizado para pessoas que vivem em situações de deficiência por exemplo nessa nossa nesse nosso bate-papo aqui talvez algumas pessoas enfrentem alguma situação de deficiência que pode ser superada ou não eliminada ou não a partir da acessibilidade a lesão física o não ouvir não enxergar não andar não conseguir se comunicar pode persistir nessa pessoa mas a deficiência só existe quando a gente não consegue eliminar as barreiras de acessibilidade que o meio oferece então acho muito importante isso que o Luiz trouxe para a gente pensar inclusive como é que a gente tem lidado com essa questão de normalizar o outro e de se comparar e comparar o outro em relação a um modelo preconcebido de aluno o que eu estou querendo dizer só posso dizer que alguém que não anda sozinho que não escuta os sons da fala por exemplo tem uma deficiência quando a gente parte de um modelo de normalidade e no campo da saúde é fácil dizer o que está normal e o que não está quem tem uma saúde normal ou não então a lesão faz parte dessa discussão mas a deficiência ela precisa de fato ser repensada repensada em todos os sentidos e a partir desse repensar da deficiência que a gente pode entender quem é o responsável na escola pelo processo de inclusão escolar por exemplo nesse período de pandemia que nós ainda estamos vivendo talvez as escolas tenham se dado conta de que a deficiência ela não é vivida apenas pelo público alvo da educação especial quantos professores e alunos vivenciaram uma situação de deficiência por não conseguirem utilizar o aparato tecnológico necessário para ensinar e para aprender na escola quantas pessoas se viram em situações de deficiência de anulação de direitos de impedimentos de desenvolvimento porque não podiam conversar com o outro porque não tinham acesso à internet então todas essas são situações de deficiência que merecem um cuidado e uma atenção para a gente pensar de fato em uma situação de deficiência em uma escola que é inclusiva você pode por exemplo ter uma displasia de quadril e isso pode ser considerado uma lesão física mas a deficiência só existe se por conta dessa lesão física essa pessoa for impedida de ter acesso a um determinado espaço ao qual ela tem direito estou já respondendo uma pergunta da Manu Rocha está lá no YouTube eu estou aqui acompanhando então essa lesão Manu ela não é uma deficiência ela é uma lesão física a deficiência existe sempre que alguém que tem essa lesão tenha impedido o seu direito e aí sim a gente precisa repensar não é normalizar esse corpo dessa pessoa que tem essa lesão mas é repensar os espaços aos quais ela tem direito de acessar e pensar que tipo de recurso de serviço a gente precisa oferecer para que essa pessoa tenha o mesmo direito que o Eduardo que a Ana Paula que a Graziella tem e que não tem essa displasia no quadril e aí a gente começa a repensar o que é de fato uma escola inclusiva e o que é de fato necessário para que ela se torne um espaço para todos né bom por tudo o que o professor Luiz trouxe na fala dele e eu preciso retomar o que ele trouxe porque de fato é muito importante acho que ficou muito nítido que não dá para a gente fazer uma inclusão sozinho por mais que o professor tenha boa vontade por mais que a família tenha por mais que a equipe gestora na escola tenha essa boa vontade a gente precisa de uma rede de um trabalho colaborativo essas mudanças de concepções que o professor Luiz apresentou esses problemas que vocês vivenciam na prática que nós vivenciamos eles não podem ser resolvidos superados eliminados num caminho solitário então a gente precisa pensar o que que a responsabilidade pela inclusão ela é compartilhada ela precisa a inclusão acontecerá na medida em que as pessoas tomarem para si o dever de no dever de reconhecer a limitação do seu próprio conhecimento do seu próprio papel e buscar parceria né então nós temos por exemplo visto nas redes de ensino e agora eu falo enquanto professor da rede básica de ensino e professor do ensino superior tenho percebido que cada núcleo vai culpabilizando o outro a família culpabiliza a escola né então dentro dessa escola e quando eu falo escola é a gestão da escola a gestão escolar culpabiliza os coordenadores pedagógicos que culpabilizam os professores da sala comum que culpabilizam o professor de ae que culpabilizam a família que não vem até a escola e aí a gente vai fazendo o que culpabilizando uns aos outros e não chega nas nossas discussões a refletir sobre a questão de fundo que está no processo de exclusão de alguns alunos considerados com deficiência né e considerados com deficiência por conta de tudo isso que eu expus porque é uma consideração de que algumas características dessas pessoas são uma deficiência então eu fico assim pensando como é que a gente vai trabalhar de fato pensando nessa nessas possibilidades que nós temos de desempenhar desenvolver um trabalho colaborativo mas sem que sem que uma pessoa confunda o seu papel com o do outro porque isso também tem acontecido em muitas redes de ensino pessoal quando a gente se propõe a colaborar com o outro né então a gente já deu um passo vamos colaborar vamos entender que não é sozinho que se faz mas aí o que acontece por não entender qual é o papel de cada um nesse processo a gente acaba pecando demais então às vezes o professor da sala de aula comum recebe um aluno considerado com deficiência pode ser uma deficiência física como a Manu trouxe pra gente aqui lá no YouTube a dúvida né da displasia de quadril mas pode ser também uma deficiência que não é tão explícita né como por exemplo o transtorno do espectro do autismo a deficiência intelectual e aí esse professor por não entender a diferença de cada um de nós o que que ele faz olha eu acho que esse aluno ele vai ser melhor atendido pelo professor do AEE eu acho que é o professor do atendimento educacional especializado quem tem a função de ensinar esse aluno mas a função do professor do AEE não é ensinar conteúdo é justamente trabalhar junto com o professor da sala comum na busca no estudo das barreiras que impedem que esse aluno vivencie uma situação de inclusão e faz com que a gente permaneça na situação de deficiência então eu não sei vocês podem até colocar no chat lá no YouTube conversar um pouquinho com a gente sobre isso mas eu não sei como que isso acontece nas redes de vocês mas aqui nas redes que eu presto assessoria e que eu venho acompanhando o trabalho de perto tem acontecido muito isso e aí quando esse professor do AEE se recusa a ensinar um conteúdo porque ele entende que não é a função dele o que que às vezes acontece então vamos contratar um professor de apoio porque é ele quem vai ensinar dentro da sala de aula comum para esse aluno um professor de apoio o acompanhante especializado ele não pode ser entendido como um guarda-costas do aluno considerado com deficiência ele é um profissional de apoio da escola como um todo ele vai organizar um trabalho voltado para que o aluno consiga desenvolver as suas atividades de vida cotidiana se locomover se comunicar se alimentar participar de todos os espaços da escola aos quais ele tem direito mas nunca o ensino pode ser substituído o professor da sala de aula comum é aquele que vai ensinar o conteúdo esse é o propósito principal da escola promover a aprendizagem do aluno agora sozinho ele não vai conseguir então eu vou centrar para tentar desculpa Graziella Ana Paula mas quanto tempo eu já falei que às vezes eu me empolgo eu sei que a gente tem 20 minutos eu estou preocupado olha eu não contabilizei aqui não para ser sincera mas eu acredito que ainda devo ter aí pelo menos uns 8 minutos né Ana é eu estou estou pensando aí pelo início a gente começou um pouco atrasado a gente começou eram 4 e 11 tá tudo bem vocês sinalizam que eu preciso parar daqui um tempinho e aí eu vou acompanhando vocês eu só vou eu só vou dar um um conselho só para a gente por conta do tempo no final a gente responde as perguntas do chat porque senão aí a gente vai abrir demais a discussão agora e aí aí demora acho que atrapalha mais na sua organização então aí o que que vai acontecendo quando a gente não entende muito bem qual é o papel da escola diante da inclusão a gente começa a criar ali alguns ajustes alguns arranjos superficiais para dar conta da inclusão então a gente começa individualizar o ensino adaptar conteúdo direcionar o papel do professor da sala comum para um outro profissional terceirizar o ensino e isso é um grande problema né então nós temos na escola uma rede suficiente para dar conta de todos os problemas que a inclusão problemas não desculpa usei a palavra errada os desafios que a inclusão nos apresenta então quando você não sabe o que fazer para ensinar um aluno isso falando para o professor da sala comum a gente vai pedir ajuda para o professor do AEE que vai pensar com a gente o que a gente vai fazer que recursos serão construídos que serviços serão oferecidos para que esse aluno tenha acesso ao conteúdo e quem que vai atrás desses recursos e desses materiais a gestão da escola a gestão da escola tem a função de manejar esses processos e aí então o professor do AEE é o grande orientador do professor da sala comum não o orientador é o gestor pedagógico ou o coordenador pedagógico depende de cada rede de ensino então cada um entendendo bem qual é o seu papel tem condições de desenvolver um trabalho articulado colaborativo envolvendo é claro a família para que a inclusão aconteça isso acontece facilmente nas escolas não não acontece e aí é que está a questão quando isso não acontece nós temos que retirar os alunos considerados com deficiência da escola dessa escola comum e colocá-los em um centro especializado uma escola especial ou reorganizar toda a estrutura escolar para que a escola reveja qual é a sua função e quais são os profissionais que devem compor essa rede inclusiva o que tem acontecido atualmente no nosso país é a opção é a escolha né pela primeira opção então tem chegado à tona tem chegado adentrado nos espaços escolares e de formação coisas assim qual é o aluno que se beneficia da escola comum e aquele que não se beneficia qual é o melhor espaço para que ele aprenda para que ele se desenvolva esse tipo de questionamento ele deve ser muito questionado porque nós estamos voltando às discussões lá da década de 60 a escola comum é o lugar de todos então o que a gente o que cabe a nós não é decidir quem fica e quem não fica quem pode e quem não pode o que cabe aos profissionais da educação as famílias aos próprios alunos é pensar como é que cada profissional desenvolvendo o seu trabalho junto com os outros pode promover o acesso que também é um tema que o Luiz trouxe né o professor Luiz como que a gente promove o acesso de todos a todos os espaços materiais conteúdos e atividades a que cada aluno tem direito a política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva de 2008 é o documento que até o momento melhor retrata tudo o que deve ser proposto em uma escola para que a inclusão escolar aconteça se não é uma característica física sensorial intelectual cognitiva que define as capacidades de alguém se não é nenhum atributo nenhuma categoria que define as nossas capacidades por completo como é que a gente faz para ensinar na escola quando a gente se depara com um aluno que vivencia uma situação de deficiência a política de 2008 já trouxe isso é o estudo de caso e o estudo de caso é a expressão acho que é a melhor expressão que eu poderia trazer aqui para vocês para a gente pensar na importância dessa colaboração porque o estudo de caso prevê a participação dos professores da sala comum do professor do AEE do próprio aluno da família da gestão pedagógica da comunidade que está ali também esperando que a escola ofereça condições para todos os alunos para compreenderem como se dá esse espaço social pensando não só no acesso dos alunos mas na permanência e na participação e sobretudo indicando a necessidade de reformulação dos projetos políticos pedagógicos das escolas esse é o documento principal que deve nortear todo o trabalho pedagógico de uma escola é nesse projeto político pedagógico já para encerrar minha fala que deve constar como é que cada um que é responsável por esse processo como é que cada um vai colaborar com a inclusão quais são os propósitos da escola em relação aos processos de ensinar e de aprender dos alunos considerados com ou sem deficiência que tipos de recursos serão oferecidos que tipo de materiais serão elaborados e como vai se dar a avaliação de todo o ato educativo para a gente conseguir perceber conseguir constatar se de fato a inclusão vem acontecendo ou não nas escolas então eu penso que tem uma coisa que a professora Maria Tereza Mantuan diz sempre que é a gente pensar a escola a partir da imanência da vida quando a gente para para conversar com qualquer aluno qualquer aluna independente se eles têm ou não uma deficiência se eles são considerados assim ou não a gente entende que não é um laudo que não é um documento que não é uma prescrição médica que não é um parecer do psicólogo que não é o que a família pensa sobre esse aluno que não é o que nós professores entendemos sobre a deficiência que não é nada disso que determina as potencialidades de um aluno o que ele é capaz de fazer então a responsabilidade respondendo a pergunta da o tema da mesa que é de quem é essa responsabilidade ela é de todos nós que devemos ter a consciência de qual é o nosso papel nesse processo e a gente só vai conseguir ter bons resultados nesse caminhar se a gente ouvir os alunos se abrirmos espaço na escola no nosso planejamento no projeto político pedagógico em toda a ação desenvolvida para que o aluno expresse de fato quais são as suas necessidades o que eles querem para si e deixar que eles também ditem as regras do nosso trabalho os alunos têm condições de nos apontar caminhos cabe a nós validarmos cada instrução cada orientação que os nossos alunos também nos dão para o momento é isso agradeço mais uma vez a oportunidade agradeço também a presença do do Victor que é um amigo meu que está aqui assistindo me mandou mensagem fiquei muito feliz e e é isso estou aberto às perguntas espero ter contribuído que maravilha a sua fala muito bom né Grazi com certeza eu acho que essa questão a gente às vezes fica muito preso a essa questão do laudo essa sua fala me chamou bastante a atenção e às vezes a gente esquece justamente das potencialidades de escutar aquele estudante que é o mais importante é ele que vai aí nos dar os caminhos ideais né muito legal mesmo e de quem é a responsabilidade de todos nós né todos nós que precisamos compreender aí o nosso papel no processo acho que isso ficou muito claro na fala do José uma fala muito importante que complementou também uma fala muito rica que foi do Luiz e agora para complementar aí né e para completar o time nós vamos chamar convidar o professor Samuel tudo bom Samuel boa tarde então seja bem-vindo mais uma vez e agora a palavra está com você você pode dar continuidade aí a a mesa boa tarde a todos a todos agradeço mais uma vez pelo convite participar da jornada né por meio dessa mesa de debate e eu sou Samuel Vinente eu vou me descrever um pouco rapidamente né eu sou uma pessoa com cabelos escuros escuros atrás de mim tem uma parede amarela um pouco amarelada com papel de parede com uns traços floridos um quadro pendurado estou utilizando uma camisa escura e meu perfil de jovem para adulto né estou também usando o ponto de ouro a gente sempre costuma fazer isso no âmbito da televisão especial por conta da gente não saber se tem alguém com cegueira ou com baixa visão que posteriormente venha adentrar né venha assistir a live que vai registrada na página do canal do youtube então é mais nesse sentido mesmo eu sou licenciado em pedagogia como as professores já anunciaram inicialmente mestrado na área de educação especial estou concluindo a tese também na área de política de educação especial e é um pouco dessa abordagem um pouco desse contexto que eu quero apresentar para a discussão para depois a gente responder os questionamentos pode projetar para experimentar pode projetar você consegue me ouvir só para para mim ficou mudo sim conseguimos sim pode passar atualmente eu estou atorando no NAP e também na Conexão de Memoria de Ação Pedagógica está completando uns 30 dias de Estudo Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de São Paulo e para a gente reciprocificar um pouco a discussão sobre a educação inclusiva como a gente conhece hoje esse conceito a gente também vai casar ele com o conceito geral definição geral de educação como tida na Constituição Federal de 88 a educação ela é parte dos direitos sociais conquistados os assegurados na carta magna do Estado brasileiro juntamente com saúde alimentação trabalho moradia transporte lazer segurança previdência social proteção maternidade e infância e assistência aos desamparados porque a gente sempre recorda a carta magna por ser o nosso início do nosso ordenamento jurídico mais atual mais contemporâneo porque a parte dele é que vão surgir alterações leis decretos para subsidiar ou mesmo regulamentar itens que já estavam previstos na Constituição e é importante a gente reconhecer a educação enquanto direito social amplamente discutida amplamente disseminada difundida porque se a gente parar para pensar em relação a esses outros direitos sociais hoje a gente pode observar que a gente mais de 30 anos após a promulgação da carta magna a gente ainda não observa esses direitos que são garantidos na Constituição sendo implementados sendo cumpridos e num contexto de pandemia desses últimos quase dois anos que a gente vem passando no Brasil assistentes aos desamparados a previdência social tem sido desmontada dia após dia por conta de políticas governamentais que vão totalmente contra as políticas sociais que estão previstas na legislação então é uma reflexão que a gente sempre faz porque a educação especial também é parte desse processo de desmonte de precarização de privatização dos serviços dos direitos sociais pode passar professor então a educação enquanto direito social a gente já responde um pouquinho a questão morteadora que traz como tema essa mesa redonda de quem é a responsabilidade da educação inclusiva a educação a educação a educação inclusiva enquanto parte da educação geral enquanto educação geral é também papel é direito de todos isso é inquestionável é dever do Estado e também da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando esses três primeiros itens que são indissociáveis o primeiro isso é respeito ao pleno desenvolvimento da pessoa se preparo para o exercício da cidadania e só a qualificação para o trabalho sem atender esses três princípios previstos no ordenamento jurídico a gente não tem educação não tem educação inclusiva não tem educação especial a gente não consegue avançar para promover uma formação integral pode passar então ao mesmo tempo em que a educação é um direito social assegurado no nosso ordenamento jurídico a gente também vai ter educação enquanto direito público subjetivo e aqui uma afirmação do Duarte traz para a gente só para conceituar mesmo que esse é esse direito público é subjetivo ele vai se configurar enquanto um instrumento jurídico de controle é claro que é uma fiscalização do poder estatal para ver se o poder público vem cumprindo vem adotando mecanismos para a implementação desse direito social e permite ao titular constranger judicialmente e no contexto da educação especial a gente tem visto isso nos últimos 10 20 anos quantas pessoas com deficiência segregadas excluídas do ambiente escolar recorreram ao Ministério Público recorreram às instâncias competentes para terem assegurado o direito de matrícula o direito de acesso à educação básica de acesso ao ensino superior e a partir desse conceito que se passa a reconhecer situações jurídicas em que o poder público tem o direito de dar fazer ou não fazer algo em benefício de um particular e aqui para a gente essa afirmação embora ela seja ela traga essas implicações é importante a gente discutir que embora o direito público subjetivo seja garantido na Constituição nosso ordenamento jurídico a gente precisa acionar o poder público para poder fazer cumprir esse direito adiante como eu já falei inicialmente o direito cujo objeto é a prestação de outro isso supõe um comportamento ativo ou omissivo aí o poder público ele tem parte principalmente na garantia de um sistema educacional inclusivo ou na omissão de um sistema educacional inclusivo a partir do momento em que um agente público que pertence a poder executivo decreta uma política que ela vai em contraponto ao que está presente na Constituição cabe a sociedade civil organizada se manifestar e acionar o poder judiciário para garantir o cumprimento desse direito social desse direito público subjetivo e porque a gente sempre conceitua essa questão do direito mesmo do acesso à educação escolar da educação especial acesso à educação inclusiva por conta da relação público-privada que ela é coexiste de acordo com a LDB de acordo com a Constituição um existe sem o outro o público existe com o privado e o privado existe a partir da existência do público e nessa relação conforme Laplada e Caim colocam a educação ao mesmo tempo em que ela é um direito da população em dever de Estado ao mesmo tempo também ela vai ser reconhecida como uma atividade privada submetida portanto à lógica do mercado então num contexto capitalista ou neoliberalista neofascista como nos tem vivenciado atualmente os direitos sociais eles são de certa forma questionados passam a ser questionados assim como a terra a terra ser pano também passa a ser objeto de discussão assim como o negacionismo passa a ganhar esforço no campo político no campo educacional nos meios de comunicação e por aí vai o direito à educação também passa a ser questionado sempre foi questionado mas muito mais nesse contexto atual e atividade também por ser atividade privada submetida à lógica do mercado pode ir então aí meu questionamento para vocês seria a educação inclusiva inclusão escolar um papel das instituições embora a legislação ela segure que os recursos públicos da educação especial da educação inclusiva possam ser destinados às escolas públicas dirigidas às escolas comunitárias confeccionais filantrópicas mas seria um papel da instituição garantir o acesso desse estudante ao currículo escolar seria papel da instituição especializada da instituição filantrópica ou confeccional garantir a matrícula do estudante garantir a escolarização desse estudante sucesso escolar sucesso acadêmico desse estudante ou seria um papel do Estado é claro que a história da educação especial ao longo desses 30 40 últimos anos tem aplicado na sua produção científica um pouco desse retrospecto histórico da subsistência desse serviço público de oferta do sistema de educação especial sempre atrelada a instituições especializadas por conta disso a legislação da área teve uma grande correlação de forças na questão mesmo da instituição ganhar espaço nesse debate dessa arena política ideológica na constituição dos serviços da constituição do público com a alva da educação especial da própria questão mesmo da formação dos professores especializados ou não que atuarão com esse público então a gente vê que a legislação ao longo desses anos ela vai avançando de acordo com as disputas dos diferentes grupos das diferentes associações diferentes instituições diferentes agentes políticos que tem maior força ou menor força nessa correlação política pode passar essa questão já já apresentei então sobre a inclusão escolar que seria uma sub área da educação inclusiva a gente entende educação inclusiva enquanto educação para todos uma educação aberta à diversidade uma educação que marca as diferenças uma educação qualitativa quantitativa equitativa que permita o acesso a permanência escolar sobre a inclusão escolar a gente vai ter esse termo difundido na literatura nos documentos internacionais principalmente a partir de uma iniciativa das agências multilaterais então é o Banco Mundial é o FMI e outras agências que vão inserir ao longo desses documentos por conta também da legislação dos países signatários ou devidores desses órgãos dessas agências é esse ideário da inclusão escolar tal como a gente concebe hoje e isso vai ganhar força principalmente a partir da convenção sobre os direitos das crianças que foi realizada em 89 principalmente do Brasil a partir de 90 por meio da Conferência Mundial sobre Educação para Todos e também da declaração de Salamanca de 94 e ganhando força principalmente a partir da Convenção de Guatemala e da Carta do Terceiro Milênio no finalzinho da década de 90 então são alguns dos movimentos que a gente retoma que vão ganhar força no campo político no campo ideológico e no campo também pedagógico porque são discursos que vão ser transmitidos que vão ser potencializados para a população para os profissionais da educação para os gestores e que vão ganhando espaço também no corpo da lei no corpo do texto legal e quanto a essas diferentes vertentes esses diferentes movimentos que a gente vem acompanhando em relação à inclusão escolar a gente vai ter um grupo que é da inclusão total que é aquele grupo que defende que advoga a colocação de todos estudantes independente da deficiência independente do aspecto pedagógico clínico que eles se encontrem na classe comum próximo a sua residência claro que atendendo o dispositivo jurídico mais legal e a eliminação total do atual modelo de prestação baseada no contínuo de serviço de apoio ao ensino especial nessa perspectiva da inclusão total a instituição ela não tem papel definido a não ser naqueles casos muito mais graves de deficiência que podem ser alocados para a instituição mas seria um currículo único sem adaptação curricular sem diferenciação seriam todos professores capacitados formados para atuar com esses estudantes com esse tipo de deficiência nesse modelo de educação inclusiva ou mais como Mendes coloca esse modelo mais inclusionista a melhor colocação seria sempre na classe 1 embora admitida a possibilidade de serviço de suporte então o imperioso na legislação é matricular estudantes com deficiência de prestação global de desenvolvimento ou TEA como está previsto na atual política embora revogada e também estudantes com altas habilidades ou superdotação também possibilitando acesso desses estudantes a classes de recursos multifuncionais classes especiais ou escolas especiais ou residenciais conforme aportado aí na literatura pode passar então porque discorrer um pouco sobre esses conceitos e situá-los no atual que a gente tem reiniciado é sempre bom a gente ratificar esses direitos entender que eles são direitos sociais que a educação inclusiva vai muito além da educação especial enquanto modalidade de educação escolar vai muito além além da inclusão escolar enquanto inclusão desse estudante mesmo do ensino regular de ensino no sistema regular de ensino tendo acesso a um currículo tendo acesso a uma avaliação a um professor qualificado esses direitos eles passam por uma parte de questionamento a partir do momento que as políticas neoliberais elas ganham um pouco mais de força principalmente na constituição numa base nacional como o curricular por exemplo como a gente teve em 2018 em 2017 a partir da no médio a partir da dispulsão da política nacional de educação especial em 2018 que foi posteriormente publicada em 2020 por meio do decreto de 2.502 então nesses direitos embora eles sejam assegurados no nosso ordenamento jurídico eles não são suficientes para segurar o cumprimento dos mesmos então é muito fácil a gente dizer que todas todas as pessoas elas têm direito a uma adequação inclusiva mas em tempos de negacionismo em tempos de polarização em tempos também de retrocesso nas políticas educacionais é sempre sempre boa a gente lembrar o que o que diz o professor Baia Horta de direitos sociais e são mais difíceis de proteger do que os direitos de liberdade pois à medida que as pretensões aumentam a satisfação delas também se torna cada vez mais difícil então a partir do momento de um cenário político econômico como o nosso traz uma rediscussão sobre o conceito de cruz escolar sobre o conceito de educação inclusiva passa a incorporar o discurso da inclusão da equidade e da educação ao longo da vida como previsto nessa política atual embora suspensa pelo tribunal superior federal é para a gente repensar mesmo quanto a política educacional vai trazer grandes reflexos nessa política de educação especial que a gente tem hoje pode passar então eu recortei alguns itens dessa atual política para a gente só pincelar um pouco depois ao término do debate vocês vão poder trazer essas questões para a gente discutir um pouco no contexto de educação inclusiva tido na LDB nas entrelícias porque não está presente na LDB de 96 mas que ganha força a partir da publicação da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008 também por meio da publicação no decreto de 7611 em 2011 vai perdendo força ao longo de um golpe parlamentar ao longo de reformas educacionais de reformas políticas vai perdendo força mais ainda com a ascensão do neofascismo a poder até a aplicação dessa atual política que mais uma vez eu tenho que enfatizar isso encontra-se revogada atualmente claro os movimentos precisam continuar se engajando para essa política ser suspensa para ela ser revogada não suspensa do jeito que está essa ação direta de constitucionalidade ela diz respeito a um questionamento sobre se a decreto de 2015 que é a atual política atual entre aspas porque a que está vigente é de 2008 se a política é constitucional ou não então é um arcabouço que a gente é uma forma de recorrer ao Supremo para questionar se há ou não legitimidade há ou não constitucionalidade no corpo de um documento uma lei de um decreto ou algo semelhante pode passar então na petição inicial que foi proporcionalizada por um partido político em setembro outubro de 2020 ainda eles questionaram sobre a constitucionalidade dos preços fundamentais da educação então foram questionados por exemplo o ato normativo que tem como objetivo discriminar e segregar os alunos com deficiência a proibir o incentivo e a criação de escolas e classes especializadas para esse grupo a gente vai ver no nosso ordenamento jurídico principalmente a partir de 1916 que embora se mencione as instituições embora se mencione as classes especializadas as escolas especializadas não há um incentivo à propagação delas não há um incentivo ao crescimento delas então esse decreto atual é mais recente ele vem nesse sentido mesmo de incentivar a criação a expansão dessas escolas dessas classes desses serviços especializados mais segregados e de certa forma ele viola o direito à educação inclusiva apontando experiências positivas observadas na convivência de alunos com isso sem deficiência é claro que a literatura ela tem uma série de trabalhos uma série de pesquisas que vão apontando que o melhor no lugar mesmo com todos os percalços que a gente tem na atualidade para matricular desses estudantes é no sistema público de ensino no sistema regular de ensino na sala comum então é questionável principalmente para a maioria dos estudantes públicos alvo da educação especial que chegam 75% 80% que não precisam de um suporte muito mais muito mais amplo muito mais sofisticado que é aquele presente na instituição especializada pode passar esse ato ele foi solicitado a procedência integral da inconstitucionalidade porque ele coloca uma questão inovadora um decreto ele não pode ter aquele caráter inovador de mudar uma política pública de mudar uma ação governamental que vem perpassando enquanto política de Estado durante muitos anos então ao garantir serviços novos ao garantir espaços novos de atendimento de atendimento especializado inserindo novas terminologias novos públicos mudanças de serviços acaba inovando na norma jurídica e pode trazer como a petição que foi apresentada pelo pelo partido do político traz bem para a gente principalmente no período antecessor ao período letivo porque o o decreto foi publicado feita em setembro mas ele não é necessário em janeiro de 2021 caso ele ainda estivesse vigente pode pode como eu falei para vocês da inovação no ordenamento jurídico né esse parâmetro de controle permite questionar essa norma esse decreto e ao mesmo tempo em que ele não pormenoriza que um decreto ele tem aquele caráter de destrinchar a lei destrinchar norma mais ampla ele traz inovações então por si só já é um item para questionar a constitucionalidade ou não desse decreto pode passar pronto pode passar também então só para a gente já finalizar nossa fala e eu colocar as questões para a gente discutir ao longo do debate são um dos princípios desse decreto né que diz respeito a essa política nacional de educação especial que traz dessas três categorias de análise que embora estejam presentes na maioria do documento pouco pouco é traz a questão do conceito mesmo de equitativo inclusivo e com aprendizado ao longo da vida então são discursos criados a partir de organismos multilaterais que ganham força no campo jurídico na criação mesmo na implantação dessas políticas educacionais neoliberais que ganham força também no campo da educação especial no campo da política nacional de educação especial então a educação enquanto direito para todos em um sistema educacional inclusivo e equitativo a questão do aprendizado ao longo da vida que traz alterações também na ddb no formato de uma lei de 2018 é inserida a questão da demanda da escola enquanto ambiente escolar acolhedor e inclusivo desenvolvimento pleno das potencialidades do educando como se a política anterior não questionasse se isso e não colocasse a gente sabe que a política de 2008 embora ela tenha aquele pior da inclusão total mas é um documento mais basilar mais fundamentado mesmo na concepção dos direitos humanos na concepção do direito social direito à educação insere a questão da participação da equipe multidisciplinar o processo de decisão da família ou do educando contra a alternativa educacional mais adequada e a gente precisa pensar mesmo se essa participação dessa equipe até que ponto ela é essencial na escola é claro os processos de avaliação identificação são cruciais mas a partir do momento de participar na decisão da família do educando contra a alternativa da educação ainda mais adequada de certa forma pode contribuir para ferir o direito social o direito à educação dessas populações que são publicuais da educação especial atualmente pode passar garante também a implementação de escolas bilingües e surdos e surdas cegos ao longo do decreto a gente vai ter esse público específico da educação especial citado várias vezes e o quanto a questão dos movimentos sociais e políticos dessa subcategoria como trabalhar com essa terminologia ela ganha força mesmo nessa arena nesse debate político que ganha força principalmente na publicação do decreto e também traz a questão da qualificação para professores e demais profissionais da educação meio que ratificando os documentos anteriores mas pouco conversando pouco anunciando sobre a questão do atendimento educacional especializado e principalmente quase abolindo a questão da oferta desse atendimento na sala de recursos multipolicionais e para a gente ir finalizando a gente já percorreu um pouco desse conceito de educação inclusiva de inclusão escolar e da vinculação desse conceito a educação especial a política de educação especial e a educação enquanto direito social que a gente precisa defender precisa sustentar precisa ratificar os nossos cursos e pensar o papel dos movimentos sociais a definição dessas políticas de educação especial os movimentos sociais precisam participar da construção desses documentos normativos precisam avaliar e monitorar o cumprimento e implementação dessas políticas e quais concepções que a gente tem falado de educação inclusiva hoje no nosso discurso na nossa prática pedagógica na nossa prática docente e discurso que a gente divulga difunde na nossa prática pedagógica e no nosso discurso mesmo que a gente propaga e a partir disso a gente encerra a fala e se coloca à disposição para os aparecimentos e questionamentos forte abraço muito bom muito bom muito obrigada pela sua participação acho muito importante a gente conhecer um pouquinho da questão da legislação mesmo e acho muito interessante a gente perceber o quanto o nosso modelo econômico interfere também nas questões educacionais e o quão às vezes a gente não percebe isso e é importante a gente mostrar para as pessoas que as coisas estão relacionadas então achei muito interessante a sua fala acho que a gente pode abrir para discussão Ana para ver o pessoal tem perguntas para a gente poder discutir aí muito bom Samuel mais uma vez obrigada foi ótima a sua fala eu acho que complementou mesmo parece que vocês dois prepararam juntos uma fala foi complementar a outra então vou convidar para esse momento de debate o professor Luiz o professor José para que a gente possa falar rapidamente sobre algumas perguntas Flávio se você tiver como colocar aí para a gente algumas perguntas do público né e a gente não tem muito tempo mas a gente consegue responder aí três perguntas vou pedir para o Flávio colocar bom professor mas como podemos fazer para acontecer a inclusão de verdade nas escolas porque ainda é um grande desafio na nossa sociedade então quem de vocês tiver a vontade para responder os outros para comentar fiquem à vontade bom eu posso falar alguma coisa eu acho que não sei se o José o Samuel certamente tem alguma coisa a cumprimentar de fato é o desafio mas é justamente dele que a gente não pode fugir eu acho que essa é a tônica a opção por segregar muitas vezes tem por base a consideração de que a educação inclusive é um desafio e eu acho que gira um pouco nesse jogo de empurra que o professor falou então chega na escola o professor falar eu não dou conta eu não me formei para isso então eu teria que ter um especialista a escola eu não tenho dinheiro para contratar o especialista ou a política pública que deveria então esse jogo de empurra que eu acho que a gente tem que cessar então lógico também considero aquilo que o José falou o professor não vai mudar sozinho também não dá para se iludir a gente que é professora a gente assume um pouco esse etos de super herói super heroína não é assim a questão ela é estrutural o que eu sei principalmente a partir do pessoal dos movimentos eu acho que é um argumento a gente tem que colocar o incômodo no sentido de realmente admitir que não sabemos muitas coisas e que tem que aprender e que bom pelo menos o pessoal as coisas pelo movimento funcionam dessa maneira primeiro a gente coloca a situação porque se esperar uma condição ideal ela não ocorre a condição ideal ela vem em resposta ao tensionamento se a gente não tensiona não ocorre eu trabalho para ela muito breve trabalho aqui num curso de educação educação do campo educação do campo é uma política recente que foi colocada na universidade pelos movimentos não foram os acadêmicos que colocaram foram os movimentos então eu acho que a gente segue o bonde e abraça o desafio é um pouco para mim é isso muito bom alguém gostaria de complementar posso fazer um comentário só em relação a isso eu sempre fico pensando o quão importantes são as formações para os professores porque a gente como professor eu posso falar isso da minha experiência toda vez que a gente tem um desafio no sentido um aluno que foge daquele padrão a gente tem medo então e às vezes a gente vai buscar acha que o professor de AEE vai assumir aquilo vai assumir a minha aula vai passar o meu conteúdo como vocês comentaram e não é isso o professor de AEE ele não está lá para isso ele está para trabalhar em conjunto com o professor aquele aluno continua sendo daquele professor então a gente vê muito isso nas instituições no IF por exemplo é aluno do NAPN ou é o aluno do professor de educação especial e muitas vezes isso é bastante complexo porque a gente tem aí que compreender cada professor tem que compreender que aquele aluno continua sendo o seu aluno então nós estamos para assessorar no que for possível para dar formação justamente mas isso não faz com que o aluno não seja seu você tem que trabalhar aqueles conteúdos específicos tem que fazer de tudo ali para dar a mesma oportunidade para aquele estudante para que ele alcance aí as mesmas condições de aprendizado né eu ia dizer a mesma coisa quando o professor Luiz começou a falar respondendo a Nilce eu fiquei pensando na formação eu não vejo outro caminho que não se inicia pela formação porque eu acho que esse debate aqui tanto as coisas que você colocou agora o professor Luiz eu acho assim que se a gente tivesse discutido isso na formação nós não teríamos tantos problemas para entender sobre todas essas questões essa discussão mesmo trazida sobre as políticas agora a última fala pensando sobre as questões da política desse movimento que nós temos agora infelizmente essa discussão ela não chega nas formações iniciais né então eu fiquei ouvindo assim o Samuel falando e fiquei pensando poxa vida porque que essas discussões elas não chegam na formação inicial e nem na formação continuada né então talvez se a gente trouxesse essas questões para o debate que não é só inserir uma disciplina de educação especial nos cursos acho que a fala do Samuel e do Luiz elas nos provocam para a gente pensar em outro tipo de formação né em que formação é essa uma formação que vivencia de perto os dilemas da inclusão os desafios que a inclusão traz mas não é o Luiz coloca perfeitamente não é o desafio que nos faz desistir é o desafio que nos impulsiona para ir para frente para avançar e aí o que que a gente faz diante desses desafios né então pra mim também Graziella assim como você eu penso que é estar na formação a chave pelo menos o primeiro passo né eu falto complementando também eu acredito assim que essas incomodações as perguntas o que enfrentamos na realidade do dia a dia é justamente o que nos move né o que movimenta todo o resto né então sem as perguntas mesmo que elas não tenham respostas a formação também paralisa então a gente precisa deixar com que fazer com que esses desafios nos movam a questionar e a trazer aí novas pesquisas e ações de formação e momentos como esse né esse diálogo é uma ação muito importante né porque é uma ação de formação então assim acho que os desafios realmente concordo os desafios realmente não podem nos barrar e são essas perguntas que nos movimentam eu acho que a fala dos três trouxe aí aspectos importantes para a gente continuar refletindo inclusive nesse movimento e temos aqui também algumas perguntas o Flávio vai projetar aqui uma pergunta muito importante logo logo depois que o que o professor José respondeu uma pergunta no meio da sua fala o o Ricardo colocou mas isso não implica no mito de que a deficiência pode ser curada são isso no autismo não existe o indivíduo sempre será diferente e a inclusão deve respeitá-lo é e não apenas a adaptação tecnológica eu acho que é importante né ouvi-los também sobre esse comentário aí foi no momento da fala do José mas todos podem comentar é que o José comentou sobre aquela questão da pessoa em situação de deficiência né e aí o o professor Ricardo fez essa pergunta se então isso não daria aquela ideia de que vai haver uma cura né pro autismo coisas do gênero achei muito interessante a pergunta e é justamente o contrário quando a gente entende que as pessoas vivenciam situações de deficiência é justamente para respeitar a pessoa como ela é e não trabalhar a partir de um trabalho pedagógico que tenta anular a sua diferença sabe Ricardo não é a pessoa considerada com deficiência que é diferente não é a pessoa com autismo é cada um de nós você certamente vivencia situações de deficiência mas por que que você pode não ser considerado ou ser considerado porque nós temos em mente uma definição de normalidade então por que que alguém por exemplo que precisa de um de um determinado recurso para conversar que precisa de um determinado suporte não é considerado com deficiência mas uma pessoa com autismo é considerada por que onde que está a definição do que é e do que não é se a gente for pensar nas práticas pedagógicas da década de 80 e 90 por exemplo por entenderem que as pessoas consideradas com deficiência são diferentes como você colocou é justamente nessas práticas que estão o desejo de cura de normalização a influência forte direta do modelo médico de interpretação da deficiência quando a gente pensa sobretudo nos processos de reabilitação do sujeito o que que é a reabilitação é a cura nós estamos justamente pensando na situação de deficiência para fugir dessa ideia veja vou retomar o que eu disse quando nós vivemos uma situação de deficiência uma lesão ocular uma lesão auditiva que impede que alguém ouça os sons uma lesão física que impede que alguém se desenvolva um comprometimento na fala que impede que alguém se expresse tudo isso não é desconsiderado mas é considerado de tal forma que a gente reestrutura toda a escola para atender essas demandas porque a gente não vai entender que essas pessoas que apresentam algumas necessidades de acessibilidade são diferentes e justamente para não para rompermos com essa ideia de cura de reabilitação e de normalização que nós entendemos que todos estamos em que podemos vivenciar uma situação de deficiência eu não sei o que o Ricardo colocou o que ele quis dizer eu não entendi isso no autismo não tem não sei não entendi muito bem mas eu queria de novo se possível projetar as perguntas que eu não lembro agora foram três então quando você por exemplo se depara com alguém que tem autismo alguém que é considerado essa da curada eu já falei isso no autismo não existe também essa eu não entendi mesmo se ele pudesse e a última eram só duas só essas duas então o indivíduo será diferente e a inclusão deve respeitá-lo e não apenas a adaptação tecnológica eu também acho que não é apenas uma adaptação tecnológica não está na chave mesmo no recurso Ricardo você tem toda a razão não é uma adaptação tecnológica que vai promover a inclusão porque a adaptação tecnológica ela é necessária para todo mundo e o que eu tenho percebido pela influência do modelo médico de interpretação da deficiência com outros termos é claro mas é uma necessidade de fazer com que a pessoa com autismo seja normalizada tenha um comportamento absolutamente controlado avaliado por quê? por que não legitimar uma pessoa do jeito que ela é com os modos de expressão que ela tem com as dificuldades que ela possui em determinados momentos uma pessoa com autismo ela é diferente sim porque todos nós somos não é o autismo que define a diferença de alguém o autismo é um atributo quanto tantos outros mas quando a gente diz assim a Ana Paula é uma pessoa com autismo o Luiz Henrique é uma pessoa cega o Samuel é uma pessoa cadeirante que é um termo que a gente ainda utiliza muito o que nós estamos fazendo? fazendo com que se destaque uma característica dessa pessoa dentre um trilhão nem sei quantas incontáveis características que ela tem então o que a gente precisa é pensar como romper a deficiência do espaço em que essas pessoas estão para que elas não sejam mais vistas como uma pessoa diferente que precisa ser curada esse é o modo que eu entendo que a gente vai começar a caminhar para uma sociedade mais inclusiva muito bom você falou da pessoa que vive numa situação deficiente a situação né José e eu acho que isso isso é muito enriquecedor e talvez e realmente a discussão hoje está caminhando para para esse lado e aí a gente tem também aqui mais uma pergunta pedir para o Flávio projetar eu até gostaria que o Samuel comentasse né porque fala sobre editais de concursos né editais dos concursos fala em deficiência compatível com o cargo então gostaria de ouvi-los mas eu acho que o Samuel aí que trouxe uma perspectiva da política pública pode contribuir aí com esse comentário a gente tem são muitos os editais que tem apontado para para escrever mais ou menos a parte dessa categoria com a publicação da lei brasileira de inclusão a gente vai ter um avanço principalmente na questão relacionada aos concursos relacionados ao acesso ao serviço de reabilitação de assistência social assistência saúde então hoje é muito fácil a gente recorrer para empolginar acesso digitais tanto na esfera mesmo inicial do prestador do da banca organizadora digital quanto posteriormente ao ministério público e por aí vai nas demais instâncias que são cabíveis não 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 é inconstitucional né a gente a gente descrever um cargo e e e e ter fez para para ter acesso a esse cargo é inconstitucional até porque o emprego é um direito é um direito social então a gente hoje não não pode verificar essa questão no reino da discriminação para o exercício de um cargo a não ser que seja um cargo muito específico né que demandam uma outra qualificação profissional uma outra formação mas nada relacionado a deficiência ao tipo de deficiência como previsto na legislação no órgão do ordenamento jurídico e fazendo também um link com a fala do professor Ricardo né no chat eu acho importante é trazer essa questão do autismo porque ganha muito muita força no campo da correlação de forças políticas principalmente a partir de 2012 com a publicação da política nacional da pessoa do espectro autista o quanto é importante essa mobilização dos grupos de diferentes grupos de diferentes forças políticas e sociais para para a conquista desses direitos foi a partir dessa lei que a pessoa com TEA ela passa a se inserir naquele grupo da pessoa com deficiência então passa a ter acesso a serviços que outrora não tem um acesso né por conta da legislação ser muito pouco detalhista quanto a questão da atualização desses transtornos então é é um avanço no campo das políticas públicas intersetoriais né a publicação da SALEI mas também diz muito respeito a questão da participação política né quem foi que criou o projeto de lei quem foi que possibilitou tramitar isso no congresso querido ou não a gente depende muito dessa parte dos políticos para avançar discussões dos direitos humanos dos direitos das pessoas com deficiência e essa questão do concurso ela não pode essa alçada a questão de ratificar esse direito de garantir a sua efetivação Alguém mais gostaria de complementar aí a fala do professor Samuel vou colocar aqui um comentário também do nosso estudante aqui do curso Wilson infelizmente a educação inclusiva encontra muitas barreiras atitudinais o que dificulta muito o acesso a esse direito fundamental de todo cidadão acho que vai ao encontro aí do que o José tem defendido vocês gostariam de comentar alguma coisa? eu acho que o Wilson é o Wilson, né? isso ele tem toda a razão porque quando a gente fala em barreira é justamente essa barreira que provoca a deficiência então não é uma uma característica física orgânica biológica da pessoa é a barreira então quando você por exemplo é cego você chega em uma sala de aula e você tem todo um recurso oferecido descrição de imagem impressão em braile você não vai enxergar a imagem mas você tem acesso a ela então a lesão ocular permanece mas a deficiência não se você consegue com a sua cadeira de rodas transitar por todos os espaços da escola utilizar o banheiro sozinho escolher entrar em um cinema e não ter que ficar lá embaixo da tela mas poder transitar na sala do cinema com a sua cadeira de rodas a sua lesão física permanece mas a deficiência não tem mais e não é uma novidade que eu Eduardo estou trazendo isso aqui é discutido na França na década de 60 que é o modelo social de interpretação da deficiência é muito antigo isso o que a gente precisa fazer é tomar posse dessa ideia e aplicar e quando a gente pensa então nas barreiras físicas arquitetônicas como rampa elevador as normas da ABNT estão aí para isso tem um manual publicado pelo MEC que é o manual para acesso a prédios públicos é só você seguir o protocolo com as questões comunicacionais nós temos a comunicação suplementar alternativa nós temos a língua brasileira de sinais nós temos a língua brasileira de sinais nós temos o sistema braille para a pessoa ter acesso aos textos mas e a atitude quantas são as barreiras atitudinais que não são percebidas na escola as barreiras atitudinais elas são mais subjetivas do que as outras então eu concordo com o Wilson de que há um grande desafio e porque não é só uma questão de recurso não é só uma adaptação tecnológica como o Ricardo colocou que é isso mesmo ele tem toda razão mas é a nossa atitude porque é que a Ana Paula age de tal modo porque que a Graziella usa esse termo porque que o Luiz traz esse assunto para a discussão porque que o Samuel vai lá na política trazer quais são as nossas intenções nessa mesa quais são as barreiras atitudinais que nós estamos rompendo ao se propor nessa tarde discutir profundamente cada um a partir da sua experiência o que é inclusão e como que a gente faz isso na escola nas nossas aulas para pensar nas reuniões das famílias na escola para ensinar português história geografia então o Wilson tem toda a razão a barreira atitudinal é aquela que a gente só vai conseguir mudar a partir de um entendimento do que é a deficiência como o Luiz colocou e garantir isso e seguir o que está na lei que é o que o Samuel trouxe então é isso que vai fazer com que a gente pense a respeito da situação para mudar a nossa concepção e é a nossa mudança de concepção que vai interferir na prática que vai fazer com que as barreiras atitudinais sejam eliminadas e que elas deem lugar para uma atitude de acolhimento incondicional eu não preciso saber quem é o outro para eu poder acolhê-lo eu vou acolher independente de qualquer coisa essa é a máxima de uma escola inclusiva mas ao mesmo tempo a gente precisa ouvi-lo como a gente discutiu então é muito importante também que a gente ouça eu queria colocar um acréscimo que é o seguinte principalmente a partir da Anaí Guedes de Mello que traz esse termo capacitismo nas redes sociais não é algo que eu não sei se está registrado mas uma aproximação entre essa ideia de barreira atitudinal e o próprio termo capacitismo por quê? o que é uma barreira atitudinal é uma atitude que gera barreiras é uma atitude que cria esse distanciamento e afinal qual é essa atitude? a atitude de não considerar a diversidade a atitude de se pautar numa corpo ou numa atividade e não perceber a diferença então por que eu estou colocando? porque eu acho que isso dessa pergunta no fim dá o sentido que eu talvez quisesse trabalhar na hora que eu fiz os slides e organizei as coisas que eu tinha para dizer porque quando eu falo que a acessibilidade a partir da contracartilha que o pessoal da antropologia lá preparou a contracartilha de acessibilidade e o pessoal inclusive a Anaí está nesse grupo Valéria Aidos fala num etos de acessibilidade uma postura de acessibilidade eu acho que essa postura de acessibilidade é um pouco essa atitude que o José Eduardo está trazendo em relação ao outro em relação à diferença quer dizer um fato curioso quando eu fui ver essa cartilha de acessibilidade um dos tem vários videozinhos curtos um dos vídeos acho que é do Marcos Gavelli um deles e aí o som eles criaram um somzinho de fundo e o som atrapalhou me atrapalhou e a Valéria Aidos que está no nosso projeto Traduzir perguntou como que tinha sido eu falei ó esse som aí o nosso grupo cheio de autista a Valéria não ela falou ah esse som distraiu ou seja a contracartilha de acessibilidade tinha algo que não estava previsto para pessoas autistas quer dizer pelo menos para aquele grupo e assim a gente não vai ter uma educação inclusiva como um produto não é um produto não é uma versão final é sempre um processo está sempre em movimento e quanto mais a diversidade vai aparecendo mais a gente vai percebendo essas demandas então de fato romper com o capacitismo é assim e com esse capacitismo que é estrutural é o primeiro passo para a gente trabalhar com essa questão das barreiras que vem depois a arquitetônica e assim por diante era um pouco esse complemento que eu queria trazer aqui muito bem a gente teve uma pergunta sobre laudo em relação se quem tem atendimento educacional especializado é quem tem laudo se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso alguém graziella teve uma pergunta eu não lembro agora o nome da pessoa infelizmente mas ela perguntou se para ter acesso aos direitos né para ter direito ao AIE e tudo mais se precisa do laudo foi a Nelci ah foi a Nelci então Nelci o laudo ele não é um documento obrigatório na escola ao contrário do que acho que 99% das escolas acreditam é muito triste quando a gente vê os direitos de uma pessoa considerada com deficiência serem condicionados a apresentação de um laudo para quem tem dúvidas sobre esse assunto eu sugiro acessar na internet a nota técnica número 4 de 2014 nota técnica nota técnica número 4 de 23 de janeiro de 2014 é uma nota do MEC e nesse documento a nota é enfática ao dizer que não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico diagnóstico clínico por parte do aluno com deficiência durante o estudo de caso eu estou lendo a nota primeira etapa da elaboração se for necessário o professor pode articular-se com profissionais da saúde tornando o laudo médico um documento anexo por isso não se trata de um documento obrigatório mas complementar o importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não pode ser cerceado pela exigência do laudo então infelizmente a gente ainda condiciona o oferecimento de determinados serviços ao lado e isso não procede de uma vez por todas pessoal no campo pedagógico na escola o conhecimento que é o mais importante não é o do médico é o do professor eu enquanto professor o Luiz enquanto professor nós não podemos Samuel professor também né Samuel também tem informação então nós não podemos achar que um médico tem mais condições de determinar o que eu vou fazer para ensinar um conteúdo para o meu aluno agora o laudo então é indispensável ele pode ser jogado fora não porque alguns laudos da maneira que é elaborado eles podem me dar condições para eu reorganizar melhor a minha aula eu sempre gosto vou dar um exemplo prático é rapidinho de organizar as carteiras no formato de U sabe para eu conseguir conversar melhor com os meus alunos e no laudo médico de uma aluna com baixa visão a médica escreveu que seria interessante que ela não ficasse de lado para a lousa mas que ela ficasse de frente porque e explicou a partir de um documento clínico o que isso implica na aprendizagem dela essa é uma orientação maravilhosa essencial que eu preciso tomar como base para organizar minha aula em seguida ela disse portanto essa aluna que além de ter baixa visão tem autismo ela vai aprender matemática assim e assim assado aí eu já não posso considerar porque ela não é formada em matemática quem sou sou eu eu tenho melhores condições de dizer como é que o meu aluno vai aprender matemática porque ultrapassa o conhecimento médico e a importância que nós professores temos no processo pedagógico ela é indiscutivelmente maior do que a de um médico o nosso conhecimento nós somos especialistas no ensino se a gente diz eu não sei ensinar determinado aluno é porque a gente não sabe ensinar nenhum porque cada um de nós é uma imprevisibilidade nenhuma formação nenhuma live nada é capaz de nos formar por completo para lidar com o outro o outro é sempre essa caixinha de surpresa interessante que chega até nós e nos obriga a repensar a desconstruir ideias a nos reinventar e a conhecer a partir desse outro o que é que a gente vai fazer é o outro que determina a nossa atitude então o laudo ele não é indispensável ele é importante o conhecimento médico é extremamente importante mas são conhecimentos e documentos complementares exatamente senão a gente acaba ficando lá naquele modelo médico capacitista que o Luiz também trouxe para a gente na discussão a gente não sai daquilo que o Luiz criticou exatamente isso que ele foi trazendo para nós e vale lembrar muito rapidinho sei que te estourou mas que não é uma coisa fácil obter laudo na vida cotidiana e muitos laudos por exemplo autistas principalmente autista que já não é criança ou autista que é oralizado como no meu caso porque acham que autista é só quem não fala dificilmente consegue consegue laudo a classe médica inclusive ela é muito cheia de capacitismo muitas vezes não o médico não está tão bem informado então às vezes a pessoa que chega sem o laudo ela já está vindo de outras violências quer dizer então a escola não pode ser a próxima violência é o contrário era só esse complemento que eu queria trazer muito legal gente acho que a gente precisa encerrar a gente já passou bem do nosso tempo queria agradecer a todos os palestrantes acho que foi uma mesa muito rica a gente aprendeu muito acho que apesar de como o José disse não 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 é uma palestra que vai mudar e tudo mais mas é um conjunto de coisas é a nossa intenção de tentar vencer as nossas barreiras atitudinais que vão fazer a diferença então queria agradecer muito em nome do NAPN em nome do IFSP no campus Hortolândia da nossa direção a participação de vocês três foi realmente muito importante para a gente tê-los aqui hoje ok? Graziella só para não ser mal interpretado uma palestra uma mesa redonda uma formação não nos nos forma por completo as falhas de uma formação inicial os nossos desafios que sempre surgem eles precisam ser problematizados expostos em momentos como esse que vocês estão propondo é muito importante porque nós estamos aqui correndo atrás dos prejuízos da nossa formação e das nossas dúvidas então quanto mais momentos como este a gente tiver mais a gente vai conseguir lidar com as demandas com certeza o diálogo é essencial né? a gente tem falado sobre isso o tempo inteiro mas é isso gente muito obrigada muito obrigada mesmo Ana quer colocar alguma coisa? o Daniel o Daniel quis que quis participar vocês viram né? ele é sempre muito bem-vindo é ele quer participar né? eu sou sujeito dessa palestra é inclusive eu só queria complementar aqui né? eu queria reforçar tô muito feliz me sinto muito contemplada com a fala de vocês três realmente foi muito bom muito enriquecedor obrigada mais uma vez e também queria dizer que nós escolhemos aqui num consenso né Grazi? é que a Manu Rocha a Glauciane e o Wilson são os três vencedores aí as três pessoas que vão receber uma cópia física do livro Quarentena Poética organizado pela Nirlay que é a nossa bibliotecária parabéns aí pra vocês e se vocês quiserem acho que seria legal vocês darem aí uma última palavra aí de despedida né? e tem vários elogios aqui no chat tá bom? depois vale a pena vocês olharem o pessoal gostou bastante foi muito bom mesmo eu vou já que eu comecei falando primeiro eu vou começar saindo primeiro também eu agradeço só tenho a agradecer a oportunidade né? a Grazi que bom que você me chamou fico muito feliz agradecer a chance aí de conhecer Ana Paula Samuel José Eduardo né? é sempre bom essa troca de experiências a gente sempre sai aí maior do que começou é isso estou aí à disposição né? se vocês precisarem de alguma coisa da minha parte é só entrar em contato grande abraço pra todo mundo eu já falei demais então só vou dar um tchau pra todo mundo uma até breve estou sempre à disposição foi um grande prazer pra mim aí eu já agora noitinha já né? iniciando a noite finalizo toda a noite agradecendo mais uma vez pelo convite poder participar ao lado do Luiz ao lado do José nessa discussão um tom que a gente conseguiu aprofundar os tópicos que são importantes né? é a questão do direito à educação de todas as pessoas independente de terem ou não alguma deficiência e a ratificação necessidade de ratificar o estado democrático de direito né? em tempos de negacionismo em tempos de neofascismo em tempos da questão mercadológica superior né? questão dos direitos humanos a gente precisa ter sempre esses momentos de debate de discussão e é isso agradeço imensamente por esse momento que eu acredito que a gente pode avançar bastante a partir daqui né? nas próximas discussões nas próximas atividades que a gente possa participar com certeza pessoal muito obrigada e em nome aí de todos agradecemos novamente e encerramos então essa mesa de debate uma boa noite a todos boa noite pessoal pessoal e aí Obrigado.